Música Foi muito burro do dia Não, 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 não O que é isso? Pagarei! Ai, você está gravando? Não sei o que isso vai fazer. O dia está gravando agora. Alguém? Ela falou com a mamãe. A mamãe, você filmou? Ela entrou para o teste. Bom, vocês estão... Ela fotografou a Dinar. Ela está lá. E aí, Alina? Apalau, o que fazer? Parodem, Alina, a sua máquina. Parodem. Dineira, eu dou a maizadeira. Parodem a sua máquina. Alina? Agora eu vou te filmar. Bom dia, Alina. Dineira, e a sua máquina. E aí, Alina? Ado. Dineira, a sua máquina. Ten não precisa, não precisa. Alina não precisa. Não precisa. Tem sempre podendo ter. Tem a sua máquina éprezível. O que é o que é o que é o que é? O que você conhece, Dainel? 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 Você acha que você gosta muito? Muito bom. Não há. Alho! Agora, os mamães, vamos mostrar. Não há. Begadinha. Não há. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há. Não há. Não há. Não há. Mocê. 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 Não há. Não há. Entendi. A gente vai se despegar. Não é muito. A gente vai se despegar. A gente vai se despegar. Vamos mostrar o que você está fazendo. Vamos lá, vamos ver. Ai, o que é o que é? É o que é? 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 O que é o que é? É o que é? Não. É o que é? É, o que é? É o que é? O que é, como é? O que é? É umor. Música 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 Eu vou filmar agora. Veja, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bonita. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Está na frente. Estamos na frente. Está na frente. Está na frente. Olhe. Enquanto me. Olhe. Agora está na frente. Estou comadre. O que é isso? Então, ela apenas afiriria e vai ser muito brindos O какое jeito? A terra, a terra, com um brindos A terra, a terra, com um brindos A terra, nes saugna Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Como é o piragas? O que é o piragas? O que é o piragas? O que é o piragas? É o piragas, o piragas. O que é isso? Olha, esse aqui... Olha... Esse é o pão Não... Eu, eu, eu... Agora... Eu, eu... E o presidente, e o nosso comissão, é a agressão, a ocupação e a reação de intermédio-médio-médio-médio-médio-médio-médio-médio. E o presidente presidente enjoy the police... Namunca-gou-médio-médio-médio-médio-médio-médio-médio-médio. E o presidente do clipe suposto a contínio do clipe de trombone do clipe de trombone na cidade de Trombone. Obrigado.